Vestido para aventuras, o novo Spin Active foi lançado no Salão de São Paulo de 2014 e o Falando de Carro andou na minivan para contar tudo sobre ela. Confira! Como se trata de uma versão aventureira, o Spin Active está 8mm mais alto que a versão padrão. Também foram colocados apliques em plástico nos para-choques, portas e há também rack de teto e para dar um toque off-road, o step foi instalado na parte de fora do porta-malas. Por dentro não há muitas mudanças em relação à versão LTZ. No caso do Active, os bancos receberam um novo estofamento e o painel de instrumentos conta com o nome da versão. No restante da cabine, a minivan tem volante revestido em couro com comandos de som e piloto automático, ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura, espaço para apenas 5 ocupantes e sistema MyLink, com entrada USB, Bluetooth e outras funções como rádio online e GPS através do smartphone. O espaço é excelente para 5 ocupantes, os passageiros de trás não ficam apertados e o porta-malas de 710 litros consegue acomodar as bagagens de toda a família. Mas, faltou o cinto de 3 pontos para quem senta no meio. Equipado com transmissão automática de 6 velocidades e propulsor 1.8 de até 108 cv de potência, o motor sofre um pouco com o peso do veículo, mas você não fica na mão. Para melhorar a condução e o consumo, é preciso deixar o câmbio no modo manual e ir trocando as marchas. Assim, você terá um carro mais esperto e uma condução mais esportiva. Abastecido com gasolina, o Spin Active chegou a rodar 8 km por litro na cidade e 12,2 km por litro na estrada. Por se tratar de um carro de 1.325 kg, não é uma média ruim. A suspensão elevada ajuda a passar em valetas e buracos com mais facilidade. E os pneus mistos também ajudam em estradas de terra. Entretanto, o Spin Active é bem mais firme e pode balançar bastante algumas vezes. O Spin Active é vendido em duas versões. Para mais informações, acesse o site www.falanodecarro.com E não deixe de se inscrever no nosso canal e acessar o portal POP www.pop.com.br Até a próxima!